Salve rapaziada, Miguel aqui E hoje eu tô trazendo um vídeo muito especial pra vocês E é como ficar rico no Rocket League Isso rapaziada, rico Não, você não vai precisar gastar 1 real do seu bolso 1 real Eu vou colocar os meus itens aqui mais caros Tem nada Ali Tem alguma coisa aqui? Não Também não Olha isso aqui rapaziada Anjo da Morte Que na minha humilde opinião é a melhor A explosão de gol Eu tenho Octane Roxa, eu tenho Dissolver Que é a BM mais cara, não, a BM Sem ser pintada É a mais cara do jogo Eu tenho Trigon Striker Tenho Magma, Zomba Branca Venom Branco Vocês podem ver ali Nimbus, Octane O Fenec Comodo Azul Celeste Sky Blue E eu vou tá passando aqui pra vocês 5 dicas de como você ficar rico no Rocket League E eu vou começar pelas menos eficientes Até as mais eficientes De... A quinta vai ser... Fazer x1 apostado rapaziada Eu sei que é bem difícil encontrar gente pra fazer x1 apostado Porque a maioria das pessoas desconhecidas Não dão os itens Mas eu vou tá colocando um takezinho aqui De... Eu ganhando o x1 do meu amigo E... Ganhei coisa... Ganhei coisa básica Ganhei uma rodinha ET E uma holodata roxa Mas... Eu consegui ganhar alguma coisa Se você conseguir... Conseguir gente pra fazer x1 apostado Você consegue até Black Marge Gente Que é tipo... Os itens mais da hora do jogo E eu vou tá colocando o takezinho agora Coloquei... Vocês viram aí o clipzinho de ele me entregando os itens? Então... A segunda maneira É fazendo trade up rapaziada Porque com... Eu vou falar um segredinho pra você Junte créditos pra comprar muito raro Mas só que tipo... Você vai ter que ser uma... Vai ter que ter uma sorte Uma sorte gigante Porque tipo... Tem o Octane branco Que é o carro mais caro do jogo Ele vale 12 mil créditos Eu vendi ele E eu comprei... Esse... Meu kit inteiro que vocês tão vendo aí na tela Esse domínio inteiro Com o dinheiro do coisa Mas aí eu já comprei mais um monte de coisa Sobrou um monte de crédito E eu dei uma hit way pro meu amigo Porque ele me ajudou bastante E é isso E a trade up funciona o seguinte Você vem aqui em garagem Administrar inventário Você tem que escolher um item importado Raro Muito raro E em comum Cinco itens raros Os em comuns Tudo Isso aí que eu falei Eu vou vir aqui Eu vou colocar a qualidade Vou colocar os meus raros E meus em comuns Meus em comuns não vou colocar Porque não dá pra fazer Aí eu venho Clico aqui Só dá pra fazer com três Rapaziada Infelizmente só três raros E os em comuns também Só dá pra fazer com três Mas você precisa de cinco Você vai precisar de cinco Só tenho esse aqui Então É Não vou conseguir fazer Também dá pra fazer de importado Que dá pra fazer roda exótica Eu consigo fazer com quatro Só preciso de mais um Mas eu acho que não vou fazer E Eu vou fazer Mas eu acho que vou pegar dois Muito raros Pra eu não precisar Fazer o do meu octane roxo E Tipo O mais Pra mim O mais importante E provavelmente pro Joker Também deve ser Que ele tá na par E falei Joker Opa Desculpa Eu vou dar uma olhada Não valeu o vídeo Mas tá aqui E O mais importante É o Muito raro Em si Porque Com o muito raro Você consegue pegar O octane branco Pensa Quando você for Fazer uma trade up De muito raro Eu só penso no octane branco Porque é o carro mais caro do jogo É o que mais É o Pensa Que todo mundo quer ter E Essa é uma maneira de ficar rico Então Eu vou tá Indo pra próxima Que é a terceira E Pá Rapaziada Acabei de gravar aqui O novo item que eu peguei aqui De Trade up Some burst E é isso E rapaziada Voltei aqui pra Terceira dica E a terceira dica É muito simples Terceira dica É fazer trade Com seus amigos E Tomar bastante cuidado Se você for fazer trade Com um desconhecido Pra não ser escamado Porque tem Muita gente escamando No Rocket League É sério Muita gente mesmo Eu vou E você Pra Pra fazer a trade up Calma aí Eu te põe Sem querer Aí tu vai vir aqui Tu desce tudo aqui Clica no nomezinho Do seu amigo E coloca aqui Convidar para troca Você E aqui Vai aparecer Todos os seus itens Tudo 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 E As trade Mais simples São assim A gente coloca Tudo que a gente tem Tipo Vou colocar Tudo aqui Vem aqui Colocar Já vai E o Joker Vai colocando As coisas mais Importantes dele Tipo Ele já tá Colocando ali Coloca De peso Aí vamos supor Que o Joker Eu vou dar um exemplo Mas não Não vai valer Tipo Vamos supor que eu quero A hitwave do Joker Aí o Joker Tira tudo Só deixa A hitwave Só a hitwave Exatamente Que a onda de calor Aí Eu mando No chat Ah O que você quer Aí vamos supor Que ele fala Fenec Anjo da morte Por exemplo É Fenec Anoizade Você vem aqui Deixa só o fenec Anoizade Se valer Tá bom Rapaziada Não troca qualquer coisa Não coloca O que ele pedir Vê o preço antes E um site bom Eu vou tá colocando Aí em cima Aí você aperta Options E tem que esperar O seu amigo Apertar Options Aperta aí Rapidão Ele aperta Vai esperar 5 segundos Mas se você não gostar Puh Você tira Aí quando fechar Os 5 segundos A troca A gente sai da troca Eu fico com a hitwave dele E ele fica com os itens Que ele pediu E Eu vou tá deixando É Uma dica Muito útil Muito mesmo útil No final Vamos pra segunda Dica Agora Voltei aqui Com a segunda dica Rapaziada E a segunda dica É vender os itens Vender os itens Eu já vou Juntar A primeira A primeira dica Com a segunda Pro vídeo não ficar Tão longo Tá bom rapaziada Então Não se incomode Se não tiver a primeira Porque a segunda Tá junto com a primeira Tá bom Eu vou Vamos supor Eu vou Tá deixando Aqui agora Um site Ótimo Pra fazer Pra vender os itens E comprar os itens Que é o RLGarage Rapaziada Isso Se vocês quiserem Me adicionar Já vou deixar aqui na tela Vou deixar a tela Na Eu vou falar O RLGarage do jogo Já vou deixar aí também E Funciona simples assim Você vem aqui Você vê os seus itens Vamos supor Que eu quero vender O meu Fenec O Fenec Ele tá custando Acho que uns 500 Por aí Não sei quanto Que ele tá custando Aí avançou Você tem o Fenec Dá pra trocar ele Se não for de loja Dá pra trocar ele Você entra lá No RLGarage Entra Eu vou tá falando Passo a passo aqui Com vocês Você entra no RLGarage Dá pra baixar em aplicativo E dá pra colocar em site Funciona em todas as plataformas Você entra no chapéuzinho Que tá lá embaixo Coloca em procurar E escreve o Fenec Escreve aqui Fenec Você clica pra Entrar no filtro E você Tá vendo que lá No canto superior Esquerdo Vai ter tipo Uma pazinha Não sei como a gente fala Não sei o que que é Você clica lá Aí você vai E escreve a sua plataforma Plataforma Eu vou deixar PS4 O tipo do item Eu tenho A procura O tipo de procura Eu tenho Você coloca Pode colocar Se ele é certificado Se ele pintado E você coloca Adicionar filtros E vai aparecer Tudo que você colocou Vai aparecer aqui Vamos supor Que eu tenho E Ó O cara já tá dando 550 Você não vai lucrar bastante Porque Você Vamos supor Você vende o Fenec O Fenec é 500 Você vende por R$250 Você vai perder 50 créditos Mas se você conseguir Comprar outro Fenec Por R$400 Você já Não Não acontece nada E Vou tá deixando O link do RLGareja Na descrição E É sério Essa dica É a mais útil Que eu consegui Ganhar mais coisas Eu vou Vou tentar Achar O que eu consegui Ganhar Só usando O próprio RLGareja Rapaziada E sim Eu não tinha nada Eu jogo Faz muito tempo Que eu jogo Alguns anos E Eu nunca tive nada Aí eu pensei Pô Eu vou começar A vender os itens Vou começar A comprar os itens Vou pedir trade Pedir trade Com cara aleatório Tipo Tu entra em Alguma Alguma ranking De pé de trade Os cara aceita E tu troca com a rapaziada E Entrando em discord Facebook Pra achar grupo de trade Que é bem fácil Também Você entrar lá no facebook É rocket league trade E olha Eu consegui Um comodo Azul celeste O octane O octane roxo O venon branco E De bem Eu só consegui O magma Porque os outros Eu comprei tudo Com coisa Com Com o preço Do octane branco A noise edge Eu fiquei Sobrou bastante crédito Mas eu transferi Alguns créditos Sobraram lá na Pinha Conta primária Comprei bastante Roda exótica Como vocês podem ver Aqui Todas essas Rodas exóticas Menos a Zumba branca E a Fyrus Eu não comprei E Teve bastante Bush Importado E Uma dica Pra quem quiser Ganhar item de graça Você só vai ter que Se inscrever no canal Deixar o like E se chegar A 50 inscritos Até o final Desse mês 50 inscritos Eu sorteio Um magma Rapaziada Pra quem não sabe O magma É um BM Aqui ó Black market E é esse aqui ó Rapaziada Vou até estar deixando Meu carro Só pra mostrar pra vocês E esse aqui O ganhador Se a gente conseguir Bater 50 inscritos Até o final do mês E esse foi o vídeo De como deixar Como ficar rico No Rocket League As 5 maneiras E Fiquem com Deus Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau